Sol da Justiça Esclorecer a plantação Jesus, o meu guia Deus, minha alegria Quero estar a cada dia Mais perto de ti Bem mais perto de ti Os dias são tão negros Eles vêm Querem afastar de ti Situações Que me dão decepção Que tristece O meu coração Mas solto Com sua mão Me socorre E me conforta Eu sei E o sol Se aproxima Sobre a minha escuridão Sol da Justiça Veio sobre as trevas Iluminando A escuridão Sol da Justiça Veio sobre o mar Eu trouxe Eu trouxe a sua luz E o sol Se aproxima Se aproxima A escuridão A escuridão O sol da justiça O sol da justiça Veio sobre o mar O sol da justiça O sol da justiça O sol da justiça